O motociclista ficou ferido depois de um acidente ontem à noite na Avenida Leste-Oeste. O piloto da moto alegou aos policiais que foi fechado por um carro. Na sequência, ele perdeu o controle, saiu da via e bateu contra esse Honda Fit que estava estacionado. Apesar da forte batida, André Augusto Vieira, de 24 anos, não sofreu ferimentos graves. Ele apresentava apenas escoriações pelo corpo. Atendido pelo SEAT, André foi levado à UPA do Jardim do Sol. O acidente aconteceu na Avenida Leste-Oeste, próximo ao terminal do Jardim Leonor.